Por acima de tudo o amor Bem, como vocês viram, o tema, esse tema sobre pesquisa clínica, sobre a esperança, uma esperança, porque acabou toda a esperança do tratamento, acabou toda a linha de tratamento, acabou a linha, inclusive, da imunoterapia, acabou tudo. Então, não surgiu outra forma de esperar que aquela pessoa não tem nada por fazer, tem que esperar, porque a doença não tem mais tratamento. E aí o cuidado é só da dor. E nisso o Hospital do Amor é o campeão, porque ele tem um hospital, uma equipe multiprofissional capacitada, que cura a doença, é curada só por amor. No sentido de que a pessoa aceita realmente o final da vida com muita alegria, com muito amor. Isso é uma atribuição que o Hospital do Amor se orgulha muito, que nasceu há 62 anos atrás, meu pai falava que o remédio que cura é você primeiro devolver a autoestima e a dignidade da pessoa e tratar ela só por amor. Esse é o remédio. Mesmo na fase final do tratamento. O Hospital do Amor, então, gosta desse predicado de ter um nome chamado Hospital do Amor. Eu não inventei esse nome. Esse nome foi atribuído pela disciplina e o amor, que nasceu pelo sentimento. E a sabedoria do meu pai de saber que, realmente, a doença por si só, ela já deprime e debilita essas pessoas. No passado de um tempo bom, eu achei que, como eu não sou médico, e eu sou exatamente, sou ao contrário, sou uma pessoa de baixa formação de estudos, não fiz, parei estudar com 15 anos, eu achava um pouco exagerada essa conduta, essa forma do meu pai expressar e, será que é verdade isso como que é? No passar dos tempos, na minha gestão, eu tenho testemunha de pelo menos uma meia dúzia de pacientes que tentaram o suicídio por serem humilhados e maltratados nos hospitais que eles foram, porque não tinham dinheiro para pagar a diferença do tratamento para o médico, o SUS paga muito mal, os valores são muito, mas extremamente irrisórios e extremamente desonéssicos com relação ao que oferece para pagar um tratamento ou uma cirurgia pelo SUS, para o médico, e tudo isso é extremamente humilhante. E aí, na experiência dos depoimentos, das pessoas tentarem se suicidar e delas depois entrarem aqui no Hospital do Amor e aqui elas terem vontade de lutar para sobreviver e lutaram e se curaram aqui, aí eu tenho a prova científica. Se eu tivesse que fazer, doutor Zé Elias, uma tese de doutorado, eu ia fazer sobre isso, juntando a experiência de saber que as pessoas, por que tentaram se suicidar, porque já tinha um diagnóstico muito ruim, já tinha um diagnóstico péssimo, já tinha doença que não sabe nem falar, nem tem vontade de falar o nome. E ainda ser humilhado e maltratado, as pessoas entram em depressão profunda e, então, eu tive o privilégio de um determinado tempo ter depoimentos dessas pessoas, de fora o íntimo, né, porque tentaram... Teve um que tentou suicídio duas vezes, inclusive, por ser tratado em dois hospitais, humilhado em dois hospitais públicos. É muito triste essa história. Então, a gente fica analisando tudo isso para entender o significado da nossa missão, do que nós estamos fazendo aqui. Doutora Jusiane, o que nós podemos falar, o que nós já oferecemos hoje, em termos de... do pequeno momento que nasceu em 2002 até hoje, a evolução, o que nós podemos falar, o que o Hospital Amor já gozou com esses números, são expressivos os números de... nós oferecemos, às vezes, uma sobrevida muito melhor e uma chance de cura que naquele paciente que não tinha cura nenhuma? Sim, com certeza, senhor Henrique. O tratamento de pesquisa clínica, ele é o tratamento de excelência. Você tem que seguir protocolos extremamente rigorosos, extremamente rigorosos. Por quê? Porque você precisa confiar no dado que você está colocando para realmente saber se aquele medicamento ele vai ser seguro e vai ser efetivo para tratar a doença. Então, se você não tem a qualidade, você realmente cai em descrédito. E não. Então, hoje a gente oferece realmente esse tratamento de excelência, tanto que muitos protocolos que são praticados na pesquisa, a gente transfere para assistência, para melhorar a nossa qualidade de assistência. A gente realmente faz essa permuta, essa conversa com a assistência. Então, você tem esse tratamento de excelência e tenta fazer esses procedimentos também para o restante. Com isso que você está explicando, com isso o hospital inteiro cresce também na disciplina. Exato. O hospital que não tem, talvez, o rigor de tratamento, de saber o porquê tem que fazer depois de tanto tempo aquela aplicação, aquela conduta, aquele exame, aquele retorno, mais ou menos isso? Isso. E aí, isso vai configurando que é uma disciplina que vai impregnando no hospital, não é isso? Exatamente. Eu preciso ter muita qualidade. Não é só na pesquisa, né? No hospital, realmente, como um todo. Hoje, então, como o doutor José passou, começou pequenininho. Mas hoje nós temos aí 210 protocolos em andamento. São 210 pesquisas que estão ocorrendo de forma mundial e o Hospital de Câncer de Barreto está participando. Nós temos muito orgulho de dizer hoje a gente consegue fazer protocolos de fase 3, de fase 2 e de fase 1. A primeira vez que o medicamento está sendo usado em seres humanos e a gente tem conseguido participar desses protocolos justamente por isso. Traçando esse caminho de qualidade, né? Frente aos nossos patrocinadores, às indústrias. Você se sente uma pessoa que contribuiu, assim, a mais do que existia em qualquer referência, em qualquer lugar, em qualquer hospital privado, não tem essa chance de oferecer o que nós oferecemos, é isso? Muitos hospitais privados não têm tamanho, expressão na pesquisa conforme a gente tem. A maioria, não é todo mundo que tem a consciência do rigor, porque não é o protocolo e não é a maneira que nós temos a gestão e o departamento, não. É a forma que estiver fazendo isso na Inglaterra, nos Estados Unidos, tem que ser idêntica aqui, é isso mais ou menos, né? Tanto que isso é reconhecido que estamos começando o fase 1. Quer dizer, não vinha isso aqui para o Brasil, essa fase 1. O Brasil não é sério. Eu já viajei em mais de 20 países para ver oncologia no mundo inteiro, então, a primeira coisa que você chega nesses países de primeiro mundo é perguntar o que tem de sério no Brasil, porque a medicina é a primeira coisa que eles falam, que a medicina, cada um fala o que é e ninguém prova o que faz. Sem pesquisa, ninguém prova o que faz. Então, nós somos muito fortes na pesquisa clínica e muito fortes na pesquisa científica, na pesquisa básica, e nós temos muito orgulho do reconhecimento que nós temos pelo órgão que regulariza toda a pesquisa em favor de ciência, em saúde no mundo. Chama-se Mago na Inglaterra. Vocês sabem que a Inglaterra é o país de maior conceito e regras e protocolos. E a Inglaterra, que é sério em qualquer pesquisa, em qualquer parte do mundo, tem que ser avaliado pelo protocolo internacional. E não por nós mesmos, nem pelo protocolo do Brasil. O protocolo do Brasil, até isso, eles têm jeitinho de fazer em que eles falam que fazem pesquisa, mas fazem pesquisa para si próprio, não fazem pesquisa em protocolos internacionais que são regras absolutamente rígidas, extremamente rígidas, e mostram o que é sério e mostram o que é importante. O Hospital do Amor está focado nesse departamento, entre tantas coisas que o hospital faz, e mostrando que tem um orgulho imenso de mostrar que todos aqueles que contribuem com o Hospital do Amor estão contribuindo para a ciência no mundo inteiro. Não estão só contribuindo para o Hospital do Amor em si, porque ele tem uma missão que faz com que toda a medicina oncológica do mundo reconheça que nós somos sérios, nós somos capazes, nós temos o maior banco de tumores da América Latina, que é a maior matéria, a mesma coisa que você imaginar, que o que é sério é você ter as provas, a matéria-prima de pesquisa, na mesma qualidade que tiver na Inglaterra, nos Estados Unidos, tem que ter aqui. E nós somos o melhor protocolo, somos o melhor banco de tumores em qualidade também. Então, o Hospital do Amor tem que dar essa devolutiva para as pessoas que nos ajudam, que as pessoas que acreditam em nós, a maioria acredita por ser tratado por amor, mas a sociedade, a sociedade que está nos assistindo na televisão, elas têm que ter consciência, como é bom poder acreditar e poder investir, ajudar esse Hospital do Amor, porque ele é sério, sério para valer. Ele não é um hospital de marketing, é um hospital que trabalha 100% SUS, mas que nenhum serviço privado tem respostas melhores do que nós. Nós somos iguais do que a gente melhor. Fica aí que vocês vão gostar agora nesse novo conceito de oportunidades de mostrar a parte mais profunda do hospital que é a ciência. Fica aí que vocês vão gostar. Por acima de tudo o amor